Pode falar em orçamento participativo e democracia participativa para os outros países. Este é a URSS e em que havia muitas dúas, havia grandes inquietudes e para mim o grande descubrimimento de estas cidades que ponían en práctica esa metodologia de lo que se chamou o presupuesto participativo, foi justamente, e eu de hecho titulo uno dos libros que escribo, Delegando poder em la gente, são gobiernos que delegan poder em la gente, que sabem que os recursos são escasos e que é fundamental de que a decisão sobre o escaso não seja tomada por um grupo em um escritório, uma burocracia estatal, senão que seja tomada por a própria gente. Então não basta você ser especialista, o debate democrático, o debate que envolva centenas, milhares de pessoas, produz resultados bem distintos do que aquele do gabinete, do planejamento no computador, na planilha, ele é um pouco daquilo que o Boaventura Souza Santos aí disse no fórum de que é a democracia sem fim. No nosso trabalho a gente tem, é tentar enfatizar, é um pouco a ideia de que democracia é um conceito em aberto e as fronteiras da democracia são sempre imprecisas, ou seja, no século XIX seria possível dizer o seguinte, bom, é democrático você ampliar de alguma maneira o sufrágio, certamente era democrático isso no final do século XIX, ampliar o sufrágio em direção às mulheres, ou no começo do século XX poderia parecer democrático, ampliar a democracia para os países do sul, e aí a questão é que está colocada hoje, eu acho que nos países do sul é como pensar a democratização de coisas como orçamento, políticas de saúde, políticas de educação, políticas urbanas, a democratização da vida no âmbito do local, essas seriam questões fundamentais que ainda não estão, ou áreas fundamentais que ainda não estão democratizadas o que seria importante pensar como democratizá-los. O que é certamente necessário é que é preciso gerar as condições de disponibilidade do tempo do povo para ter formação política e participação. Eu acho que a decisão do presidente Hugo Chávez que a partir de 2010 a jornada de trabalho na Venezuela diminua para seis horas é importante não apenas para que se ajude a absorver o desemprego, é uma reivindicação histórica do movimento sindical, que todos trabalhem para que se trabalhe menos, mas é também uma forma de disponibilizar tempo maior, de lazer e de conhecimento, de formação, de compreensão de experiências, de formação política mesmo. Eu acho que a ideia de democracia com alma social, pelo menos avança na direção de que se não se incorporar, democracia social não é democracia. O formalismo da democracia liberal, tradicional, não é democrático. A pergunta não é, quando perguntamos se o país é democrático, não examinar apenas os critérios formais da democracia liberal, mas os critérios de distribuição de renda e acesso aos bens materiais e espirituais, reprodução da riqueza ao longo das gerações, garantia de direitos, grau de alfabetização, expectativa de vida ao nascer, taxa de mortalidade, acesso à segurança social, quer dizer, um conjunto de direitos que são os direitos que regem, na verdade, a vida cotidiana das pessoas. A democracia em si tendria que ser participativa, nada mais que não é, porque não se acostumbraram a modelos de democracia que realmente não têm nada que ver com democracia. A gente pode escolher uns partidos e políticos que de todas maneras nunca farão o que prometieron antes, não há nenhum mecanismo de obrigá-los a fazer o que prometieron. E se aparecían era para a próxima eleição para volver a recaudar o voto. Que a gente não participava e que as decisões, em geral, das obras da cidade, eram decisões que iam a favorecer as elites. Então, para defender isso, se colocou democracia participativa e protagônica, como se diz em Venezuela, que significa que, por um lado, toda a gente participa, ou seja, que não está delegando suas funções, suas decisões a outros que quem sabe como vão atuando, mas é protagônica, ou seja, em primeira pessoa participa na democracia. A participação na toma de decisões, eu diria, realmente é ali onde está o coração da participação. Ser capaz de participar na toma de decisões. Então, a participação é um direito, mas também é um dever. É um direito como cidadãos participar na toma de decisões, mas também é um dever cidadão estar participando, estar incidindo nas decisões que afetam a localidade e, de fato, afetam a localidade.